E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola incluindo transações e jogadores, ida, vindas, tudo gente, tudo relacionado ao Palmeiras, ao seu clube do coração então baixem agora mesmo, o aplicativo é totalmente gratuito tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? É o primeiro link aqui da descrição e é só baixar Agora solta a vinheta, vou trazer algumas informações aqui pra vocês eu peço que por favor hoje você fique comigo até o final, tá? depois deixa o like, comente também, então solta a vinheta e bora pro vídeo Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre me levar Bom pessoal, já peço que vocês se inscrevam no canal pra fortalecer Por favor, deixa o like, mesmo que você não gostou do conteúdo Deixa o dislike, então avalie com algum dos dois Like e dislike Por favor, pra esse vídeo chegar pro maior número de palmeirenses possíveis Compartilhem também, gente Ative o sininho da notificação Agora vai ficar muito difícil Já vamos falar sobre esse assunto Mas gente que cria conteúdo pro YouTube Vai ser mais complicado ainda Eu acredito que não só, gente Não estou olhando apenas pro meu umbigo, tá? Isso vai ser algo, no geral, empresas vão perder muito Comércios também Então vai virar meio que um caos A gente vai ter que fazer a nossa parte Contribuir, gente Porque quanto mais Quanto mais a gente dificultar As coisas vão ficando cada dia piores, né? Então, por favor, você faça a sua parte Você lave muito bem a tua mão Eu sei que você já ouviu isso 500 vezes, eu sei Mas fique dentro de casa, gente Não tente ir pra shopping Cinema Agromerações A gente tem muitas pessoas, gente Por favor Por favor mesmo Porque o negócio vai ficar muito difícil, gente Então eu peço o apoio de vocês Eu não vou deixar de gravar vídeo pro canal Não vou Nem que eu tiver que fazer conteúdos diferenciados A história do Palmeiras é grandiosa Posso trazer conteúdos desse tipo aqui pra vocês Até porque eu não sei como vai ficar os treinos, tá? Então eu não sei mesmo Se vai paralisar também Na Europa Já pararam com tudo E o que eu queria trazer hoje Informação aqui pra vocês Saiu ontem à noite, né? Que o Galeotti vai apoiar A paralisação do Campeonato Paulista Gente Todo mundo sabe que Domingo a gente teria o jogo contra o Corinthians Mas eu acredito que nem a rodada de hoje O Derby Guarani-Ponte Preta vai acontecer Tá? Eu acho que nem isso vai acontecer Vai ter uma reunião agora Dez, onze horas Nem sei se vai ser na hora Que eu já vou estar subindo esse vídeo pro canal Acredito que eu vou subir o vídeo antes E assim que a decisão for tomada Eu venho aqui e trago pra vocês também Então o Galeotti vai apoiar a paralisação Está convocando os outros presidentes Dos outros clubes também Para apoiar a paralisação E aí entrou em pauta o que? O que vai acontecer com o Campeonato Paulista? Vão dar o título para o Santo André? Vão rebaixar os dois times que estão na zona do rebaixamento? O que vai acontecer, gente? Ao certo ninguém sabe porque é algo inédito Nunca aconteceu Então tá todo mundo assim com as mãos atadas Eu tenho 26 anos Nunca vi isso na minha vida Nunca, gente Nunca Dizem que é os fins dos tempos que estão chegando Estou começando a dar creditável No que papai e mamãe diz Como diz a voz Então tá tudo muito complicado É um problema gigantesco Não posso falar o nome do problema aqui Mas vocês sabem do que eu me refiro Então, gente Vai acontecer essa reunião hoje Para definir o que vai acontecer com o Campeonato Paulista Provavelmente vamos ficar um mês ou até mais parado Porque o pico do negócio ainda não chegou aqui no Brasil Ainda vai estourar Eu também nem vou me aprofundar nisso Porque eu entendo o básico só Só entendo que eu tenho que fazer a minha parte Isso já tá de bom tamanho Então vai decidir o que vai acontecer Eu, da minha parte, acho injusto dar o título E também não rebaixar os dois Que estão na zona do rebaixamento Mas, gente, eu não sou ninguém para decidir nada Eu não sei o que é melhor para ninguém Eu estou dando a minha opinião Por mim, né Paralizaria do jeito que está Não daria título Não rebaixaria ninguém Cancelaria do jeito que está mesmo Até porque o Campeonato Paulista Acabou perdendo sentido já muitas vezes Eu digo por conta de roubo, gente Não estou desmerecendo o Campeonato Porque eu falei para vocês esse ano Que eu queria que o Palmeiras buscasse o Paulista Então eu deixei bem claro isso Mas eu estou reforçando isso Por conta do que já virou muitas vezes O Campeonato Paulista com roubos Vocês sabem aí Muitas vezes o que já aconteceu, né Estou até com a voz, gente A voz de sono Eu caí da cama hoje para gravar esse vídeo para vocês Tá bom? Então, gente Eu conto com o apoio de vocês Deixe muito like nesse vídeo Mas muito Eu imploro, por favor Tá? Você que quer ajudar o canal Nós temos os produtinhos do canal aqui, gente Olha Vocês estarão ajudando Tem a camisa Meu Sangue é Verde também É uma forma de contribuir E ajudar Tá? Querendo ou não Essa é a minha fonte de renda Esse é o canal que eu trago conteúdo para vocês Todos os dias Mas eu não vou parar Vou trazer Por isso que eu peço o apoio de vocês Porque eu quero vocês Junto comigo Vocês aqui no canal De vez em quando Abram o YouTube E falam assim Poxa, eu vou ver aí Se a Cássia postou um vídeo Que vai ter um vídeo meu novo aqui Porque eu vou continuar trazendo conteúdo Gente, o dólar está lá em cima Então o YouTube não está entregando vídeos A notificação está baixíssima Então por isso, gente Que hoje eu peço o apoio de vocês Hoje não Mas o tempo que a gente vai passar aí Não sei como vai ser os jogos Se vai ter treino Se não vai Também estou vendo muita gente falar O quê? Por conta dessa paralisação Podemos alinhar aí O calendário Com o calendário da Europa Gente, eu não consigo ter uma opinião formada Sobre isso, né? Até porque é algo novo Eu gosto do campeonato começando em fevereiro Ali, finalzinho de janeiro E se isso for igualado aí com a Europa Nós teríamos só uma pausa no Natal, no Novo E continuaria, né? Igual eles fazem Mas eles pegariam aqui um verão muito forte Dezembro, janeiro Mas também tem o lado que Na Europa, gente Eles jogam a menos 10 graus Então eu acho que isso é mais problema Do que jogar a 35 graus aqui Até porque Pra solucionar isso Nós poderíamos colocar jogos de noite, né? Depois às 6 horas da tarde, meu Deus Só aqui no Brasil mesmo Que a gente joga às 4 Então eu poderia colocar jogos às 6 da tarde 9 horas da noite E eu acho que estaria de bom tamanho, né? Se caso isso fosse acontecer mesmo Mas eu acho muito difícil, gente Envolve muita grana Envolve empresários Envolve interesse, né? Interesse de cada um Então eu acho muito difícil isso acontecer Acredito que vai ficar parado O calendário vai ficar um pouquinho apertado Durante um mês vai ficar, acredito, parado E a hora que voltar vai ficar tudo muito ali Apertado Talvez tenha que prolongar Até um pouco mais de dezembro aí Mas eu acredito que Que o campeonato brasileiro vai até ser O campeonato paulista vai até ser cancelado E o brasileiro depois Libertadores, eles vão tentar encaixar Ali pra gente continuar normalmente Eu acredito que é isso que vai acontecer Eu acho muito difícil ter essa decisão Mas vamos aguardar, gente É tudo muito novo, como eu disse Nunca vi algo do tipo parecido na minha vida Então eu estou um pouco assustado Porque você percebe a gravidade Quando isso atinge o futebol Que gera muita grana Que envolve muita coisa Muito patrocinador Muita coisa Então você vê Opa! Agora que ficou sério Né, gente? Eu queria trazer a informação também pra vocês Só pra concretizar mesmo Que o Angulo foi emprestado pro Cruzeiro, tá bom? Foi batido o martelo Então já é oficial O Angulo vai pro Cruzeiro por empréstimo, tá bom? Eu falei pra vocês Que quando fosse batido o martelo Eu traria pra vocês Então, gente Era esse o vídeo, tá? Eu queria trazer pra vocês Mais informações mesmo Sobre que o Maurício Gagliotti Vai apoiar a decisão do campeonato parar Não sei ao certo o que vão fazer Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês fariam, né? Se vocês tivessem o poder de escolher Vocês cancelariam o paulista? Vê esse pensamento na minha cabeça agora Será que daria pra gente cancelar? E o ano que vem Fazer uma pré-temporada Um pouquinho mais longa, né? E continuar o campeonato paulista desse ano Do mesmo jeito que tá Pegar os meus... Do mesmo jeito que tá a tabela E jogar pro ano que vem Alguns times podem ser beneficiados Por conta de reforços Mas eu não sei Talvez seria uma solução, gente Eu não sei Algo que vem na minha cabeça agora Falei, ah Deixa eu comentar aqui com o pessoal Não vi em nenhum lugar, tá, gente? Veio da minha cabeça mesmo É, sei lá Continuar o mesmo campeonato paulista Do ano que vem Do mesmo jeito que tá aqui, né? Continuar os outros jogos Entrar na fase do mata-mata E ver o que vai dar É uma opinião Deixa a opinião de vocês O que vocês fariam Não considerariam mesmo Se paulista E deixaria como tá Ninguém ganha Ninguém é rebaixado E isso, gente Não sei Não sei mesmo De verdade Então peço que vocês Deixem a opinião sobre esse assunto Tá? Vou continuar trazendo conteúdo Gente, vou Então abram o YouTube Sempre que a Cássia vai estar Aqui trazendo Algumas notícias Informações Nem que tiveram que mudar Um pouquinho o foco do canal Mas eu vou continuar aqui Trazendo Então você que gosta Do que eu falo E você que apoiou Também a live com as meninas Eu vou continuar fazendo Vou ver se eu consigo fazer Sexta-feira novamente Tá, gente? Porque eu recebi Um feedback muito bom Vocês gostaram demais Então vai ser esse tipo de conteúdo Que a gente vai ter que trazer Para o canal Então provavelmente Eu traga a live De novo Na sexta-feira Com as meninas Aqui para vocês Eu vou confirmar E durante a semana Eu falo para vocês Se vou trazer mesmo ou não Belezinha, gente? Obrigada por ter ficado comigo Até o final desse vídeo Um beijo no coração de vocês Por favor Tenham muita paciência, tá? Paciência com a gente Aqui também Da mídia palestrina Da mídia alternativa Eu vou ver se vai acontecer Uma live hoje No canal de algum dos meninos Por conta do debate Ao viver E se acontecer também Eu trago aqui para vocês Tá bom, gente? Então um beijo no coração Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do canal Até o próximo vídeo E avante palestra Tchau, tchau Tchau, tchau